Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma caneta que ela é praticamente tudo pra gente, principalmente se você quer viajar, se você não quer levar muita coisa e se você quer colocar na sua bolsa, quer economizar espaço com apenas uma única coisa. Eu vim mostrar pra vocês e testar aqui uma canetinha que veio lá do site da Nelchic. Essa caneta aqui, ó. Essa aqui é uma caneta, ela se chama Kibest Brom Pincel. Ela vai colorir, tá? E ela é automática, tá dizendo aqui que ela é automática. Gente, eu mostrei pra vocês o meu vídeo de recebido que a Nelchic me enviou, tá? Essa caneta, mas eu não tinha testado e eu quero testar junto com vocês pra ver se vai funcionar. A caneta é essa daqui, gente. Olha só que diferente, que coisa moderna. E aqui tá escrito o nome dela. E a caneta, vou começar por aqui, ó. Ela tem dois tons de sobrancelhas. Tem esse que deve ser o preto, o marrom escuro, o marrom claro, tá? Tem esse aqui que é pra boca, pra fazer o contorno. E tem o lápis pro olho. Eu achei essa caneta muito diferente. E eu falei assim, vale a pena comprar pra testar, pra saber se é bom. Porque vai economizar espaço nas nossas bolsas, a gente não vai precisar carregar um monte de coisa. E só apenas uma canetinha. Então, o vídeo de hoje eu vim aqui testar pra vocês. E eu espero que dê certo. Eu espero que eu goste e que também vocês gostem dessa caneta. Eu vou deixar na descrição desse vídeo pra você. Então, se você tiver gostando e tiver afim de comprar essa canetinha, eu vou deixar um cupom de desconto da Nelchic. Nelchic e juntamente o link desse produto aqui, lá na descrição, aqui abaixo desse vídeo pra vocês, tá? Eu vou começar, nem sei por onde, pelos lábios, né? E ele é vermelho, ó. Esse aqui aí é só você abaixar. Olha só que legal, viu? Então, eu vou começar pelos meus lábios e eu espero que dê certo, né? Então, vamos lá, gente. Ó, a pontinha dela. Tá vendo? É bem diferente, hein? Então, vamos começar pelos lábios pra ver se vai dar certo. Vamos lá. Nossa! Tá funcionando, ó. Vamos fazer esse lado. Na parte de baixo, olha como ficou legal. Agora eu vou fazer na parte de cima pra, né, dar certo. Olha só. Era só apenas um lápis pra contorno. Mas eu não aguentei, passei na minha boca toda. Eu gostei. Ficou um batom mate, ficou bonito. Né? É só pra contorno. Agora, o próximo é pra... Vou usar o no olho, tá? Vou fazer na linha d'água do olho, só aumente em um, pra ver se eu vou gostar. E é preto, pros olhos esse. Então, vamos testar esse aqui, ó. Esse aqui. E ele, ó, pretinho. E vamos passar na linha d'água do olho. Passar aqui. Deixa eu pôr um boné um pouco pra cima. Nossa, ele pega muito bem. Eu vou passar bem pouquinho. Mas o pouco que eu passar... Vocês vão conseguir ver a diferença. Que diferença! Eu gostei. Eu gostei. Deu uma diferença. E ele é bem pigmentado. Tanto da boca, quanto do olho. Eu achei que a pigmentação dele é boa, viu, gente? Boa mesmo. Gostei bastante. Agora, vamos pro último. É... Aqui tem dois tons de sobrancelhas. Um marrom escuro e um marrom claro. Como a minha sobrancelha, ela é escura, vou usar esse marrom escuro aqui, tá? Vamos ver se vai dar pra fazer um bom contorno. Eu vou tirar aqui o boche um pouquinho. Porque eu quero que dê pra vocês... Eu quero que vocês verem aqui um pouquinho melhor, tá? Então, vamos fazer a sobrancelha. Eu vou fazer o contorno... Deixa eu ver qual tá mais cagada. Deixa eu ver aqui... Essa. Essa aqui tá mais cagada, gente. Minha sobrancelha cai. Então, sempre cai pelos da minha sobrancelha. E como a minha sobrancelha, ela é muito escura, fica muito visível, sabe? Que caiu um pelinho, né? Não foi eu que arranquei, que caiu mesmo. Então, vamos testar agora esse, tá? Vou pôr minha coisa aqui. Esse pelinho. Nossa! Como é bom, gente! Muito bom! Nossa, eles tiveram uma ótima ideia. Acho que vocês estão percebendo que esse aqui tá mais escuro que esse, né? Espero que sim. Vou fazer o contorno em cima também pra vocês. Por mais que esse aqui não seja o tom... Que o meu, no caso, teria que ser o cinza, né? Mas esse marrom aqui, escuro, ó... Eu acho que realçou... Eu tinha que ter feito de um lado só, né, gente? Porque esse aqui eu pintei o olho. Essa aqui eu fiz a sobrancelha, aqui eu fiz a boca. Eu tinha que ter feito só de um lado. Mas sabe o que foi mais impressionante? Deixa eu pôr meu boche. É que... A pigmentação é muito boa. Sério, muito boa mesmo. E essa caneta, gente, ela é super baratinho. Ela não é cara. É pra sair mais a ponta, sabe? Você vai rodando, aí a ponta aqui vai saindo. Caso que acabe a ponta, você vai rodando aqui, vai saindo aqui. Gente, vocês viram como que é maravilhosa essa canetinha aqui? Eu super gostei. E eu recomendo pra vocês, sério mesmo. Eu, quando eu escolhi essa caneta lá, eu confesso pra vocês que eu achei que não ia ser muito bom, não. Né? Pelo preço e também, assim... Não sei. Eu confesso pra vocês que eu achei que não ia ser bom. Mas realmente funciona. Eu acho que vale a pena investir num produtinho desse. Essa caneta, sabe onde eu vou deixar? Dentro da minha bolsa. Porque na hora que eu sair, eu precisar me retocar a minha maquiagem. Tenham ela lá pra fazer isso por mim, né? Só faltou o quê? Um gloss, um batom. Mas tem tipo de caneta assim que eu já tive também. Mas super funciona. Eu gostei muito. Indico pra vocês. E eu vou usar muito isso aqui. Bom, eu vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência de testando essa caneta aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de me ver testando. E se você gostou, deixa o seu gostei. Que é muito importante aqui nesse canal Flor do Oriente, gente. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Deixe seu comentário, porque eu quero saber o que você achou sobre essa canetinha mágica aqui no canal Flor do Oriente. Tá bom? Bom, vou finalizando esse vídeo. Super aprovei a canetinha mágica aqui de pincel com maquiagem. E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.